Imagine uma investigação difícil, uma investigação que precisa para avançar de cooperação de vários países, da Espanha, da Suíça, de Hong Kong, de Liechtenstein e da Alemanha. Imagine ainda que essa apuração se relaciona com um negócio feito pela Petrobras que gerou um prejuízo apontado pelo Tribunal de Contas da União de 700 milhões de dólares. Imagine ainda que esse negócio foi a compra de uma refinaria, uma compra de uma refinaria que um ano antes das negociações de compra dessa refinaria pela Petrobras tinha sido comprada pelo então vendedor, tinha sido comprada na aquisição anterior, apenas um ano antes, por 42 milhões de dólares. Então, a partir das negociações que começam um ano depois, a Petrobras vem a pagar 1,25 bilhão de dólares, quase 30 vezes mais do que se pagou na aquisição anterior. Imagine ainda que a Petrobras, anos depois, venha a vender essa refinaria e vende por 467 milhões de dólares. Ou seja, 780 milhões de dólares menos do que ela pagou pela refinaria. Ou seja, a gente está tratando de um grande escândalo. Imagine agora que essa grande investigação, complexa, que demora anos, venha a comprovar o pagamento de propinas na negociação dessa refinaria. E agora, uma vez você levando esse caso para responsabilização da justiça criminal, esse caso vai durando anos, vai tramitando ao longo de anos. Imagine que agora, então, o Supremo Tribunal Federal emite uma nova decisão, que muda as regras do jogo. E essa nova decisão ele aplica para o passado, anulando todo esse caso criminal. Pois bem, isso é o que aconteceu no ano de 2019. No final do ano, aplicando um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo aplicou para o passado, a Justiça Federal determinou a remessa do caso Pasadena para a Justiça Eleitoral, e isso gera anulação de todo o caso Pasadena. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em março de 2019, por uma apertada maioria de seis votos contra cinco, que quando existe o crime de corrupção e ele gera recursos e o dinheiro não só vai para o bolso do envolvido, mas vai também para a campanha eleitoral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que todo o caso deve ser julgado, deve ser apreciado pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Federal. Isso é um grande problema, especialmente quando você aplica essa regra para trás. Por quê? Porque isso gera o risco de anulação de uma série de casos a Lava Jato. Porque a lógica da corrupção política é sempre a mesma. O dinheiro vai para o bolso do envolvido e enriquece ele, e o dinheiro vai também para a campanha dele, porque ele quer continuar tendo poder, quer continuar se reelegendo e quer desviar mais dinheiro. Então, essa nova decisão do Supremo gera um risco de anulação de uma série de casos a Lava Jato, mas pior ainda, esse risco, esse novo julgamento do Supremo de 2019, gera um risco de inefetividade das apurações, investigações e processos contra a corrupção. Isso porque a vocação da Justiça Eleitoral não é investigar e processar crimes. A vocação dela é fazer a apuração das urnas. A apuração eleitoral é a fiscalização do processo eleitoral. E ela faz isso com excelência, de modo reconhecido no Brasil e no exterior. Agora, a vocação dela não é investigar e processar crimes. O ministro Barroso bem colocou que os resultados da Justiça Eleitoral na área criminal são pífios e isso não é um demérito dela. É a mesma coisa que você dizer que um oftalmologista, ele é muito bom operando óleos, mas ele não é a pessoa apropriada para operar um fígado de um paciente. Isso não é um demérito dele. Isso quer dizer que ele tem uma aptidão, que ele tem uma vocação, do mesmo modo, a Justiça Eleitoral, que é excelente para a apuração eleitoral e não é a mais apta para apurar crimes. Vejam que foram mandados, a partir da decisão do Supremo, para a Justiça Eleitoral, casos envolvendo Temer, Aécio, Dilma, Serra, envolvendo Guido Mântega, envolvendo Marcos Pereira e por aí vai. E você não vê nenhuma operação da Justiça Eleitoral com fases sequenciais, denúncias sequenciais. Isso tudo é efeito dessa decisão do Supremo. Como o ministro Barroso bem colocou, é difícil explicar e é difícil de entender essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eles pegaram algo que estava funcionando pela primeira vez na nossa história. Depois de 500 anos, pela primeira vez o combate à corrupção atingindo pessoas no andar de cima, pessoas poderosas sendo responsabilizadas. E isso está sendo mudado. É difícil de explicar e é difícil de entender. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre o desmonte do combate à corrupção em conjunto com artigos da Gazeta do Povo. Leia, conheça, compartilhe. A gente precisa tomar uma posição em relação a tudo isso. E nós vamos estar conversando também nos próximos vídeos sobre como nós, cidadãos, podemos atuar para mudar essa realidade e produzir um país com menos corrupção e menos impunidade. As críticas que eu faço não são pessoais. Elas são críticas construtivas para melhorar as instituições. Eu não julgo intenções aqui de ministros ou parlamentares. Eu julgo, sim, os efeitos objetivamente que as decisões e que as leis novas que foram aprovadas têm sobre as investigações e processos no combate à corrupção. Está acontecendo um desmonte no combate à corrupção. Um abraço. Até o próximo vídeo.